Bom dia pessoal, eu é o Eduardo novamente com mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, eu vou estar mostrando como que se faz essa lixadeira aqui ó, de disco, tá? A gente que fala de esmerilho e tudo, mas é uma liquideira de disco, é que eu uso. E ela é tudo de madeirinha, tá? Vou estar tentando explicar para você que eu consigo passar como que se faz essa maquininha. Antes de tudo, está mandando um abraço para o pessoalzinho que acompanha a gente aí ó, o Jefferson Souza Viano, o Quério Evangelista, que está sempre com a gente aí, o Gilson do São Paulo, o José Luiz, o Agostinho Lopes Teixeira, o Paulo, o saudoso pastor lá do Rio de Janeiro Cristiano, o nosso amigo Alex também, que está sempre com a gente. E pessoal, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, dando o seu like e deixando os seus comentários lá, se você gostou desse seu comentário. Se você não gostou também, deixe seu comentário. Então, eu vou estar tentando mostrar para vocês como que eu fiz essa maquininha. Bora lá então pessoal! Então rapaziada, vamos continuar agora então. Vamos começar a fazer, continuar não, vamos começar a fazer a maquininha. O gabinetinho ó, aqui ó, eu já comecei certo? Aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aquela peça. A gente vai fazer essa lixadeira aqui portátil, vocês estão vendo? Essa lixadeira aí, ela ocupa muito espaço, olha lá ó, está vendo? Ela tem um suporte, e eu preciso desse espaço aqui que eu vou colocar um exaustor, um outro exaustor aí que está pequeno aqui. Olha a bagunça da oficina, a bagunça tem a vontade. Então, eu vou passar a medida para vocês agora. Eu vou dar uma paradinha e já vai. Então pessoal, ó, eu já cortei aqui ó, já iniciei ó. Ó, eu estava falando para vocês as medidas aqui ó. Isso aqui ó, rapaziada, eu estou fazendo com palet, tá? Um palet velho ó, que eu achei na rua ó. Achei na rua não, peguei e ganhei em uma gráfica ó. Fiquei buscar alumínio e ganhei ó, então vamos lá. Então o vídeo vai ficar muito grande. Ó, duas tábuas do palet de 38 centímetros pessoal, 38. Aí elas vão ficar aqui ó, com 23 centímetros, por quê? Elas tem 12 aqui, entendeu? Aí fica com 23,5, que aí você vê, se você quiser fazer um pouquinho mais larga. Aí aqui ó, cortei dois sarrafinhos ó, de 23, né? Por 5,5, por 3,5. Isso aqui vai ser o pezinho, depois você cola uma borrachinha. Ou então se você for mais caprichoso, você compra um pezinho de borracha, põe aqui. Isso aqui vai o motor em cima aqui, aqui vai ter um caixotinho, vai cair o pó. Você pode pôr um aspirador aqui. Então vamos lá, vou dar uma paradinha e a gente já volta. Tá bom. Então rapazão, então já tá aqui ó, tirei o motor lá ó, da mesa que é grande, tá? Que ocupa o espaço ali de... Vamos pôr aí 40 por 40 por causa da mesa ali, por causa do suporte de subida que tinha. Olha lá ó, já coloquei no lugar ó, já tá virando ó. Esse disco aqui ó, é de ferro esse meu, mas você pode fazer de MDF. Você manda o torneiro fazer uma ponta aqui pra você. É, uma ponta com uma rosca. Aí você rosqueia, aperta, põe um MDF aqui. Corta o MDF. Você mesmo pode arredondar depois. Corta na serra tico-tico. Aí você fura, põe no centro aqui. E apoia alguma coisa do lado aqui com formão. Você liga ele, vai dando um toquinho, ele liga e ele vai ficar retinho, perfeito. E com a porca apertadinha aqui, porque a mesinha vai ficar sempre nessa altura aqui depois, ó. Que estiver pronta, ó. Vai ficar sempre nessa altura aqui, tá vendo ó. Ó. Tá vendo? Vou fazer um caixotinho ali. Então a gente, vamos lá, vamos lá. Aguenta aí que daqui a pouco a gente volta de novo mostrando mais coisa aí. Então rapaziada, agora a gente vai cortar dois calcinhos desse aqui, ó. Vai pregado aqui em cima. Que é onde o motor vai em cima, porque senão o disco pega aqui. E a gente vai tá pregando ele daqui, acertando bonitinho, pra depois fazer o caixotinho. Aonde que vai a mesinha em cima. Então rapaziada, eu vou cortar ali agora e já volto mostrando pra vocês aqui. Aguenta aí. Ó lá rapaziada, ó. Agora já risquei aqui, ó. Já cortei as duas pecinhas, igual eu falei isso pra vocês, ó. Ó. Vinte e três e meio. Elas vão um em cima da outra aqui, tá? Um em cima da outra aqui, você pode pregar dois pregos aqui, né? Passa cola. Dois pregos aqui, depois você prega aqui e mais dois pregos aqui. E sempre aqui e aqui, porque depois você vai furar aqui pra você prender o motor. Então tá? Aguenta aí e a gente já volta. Pro vídeo não ficar muito grande. Então rapaziada, ó, tá vendo? Já tá em cima, depois a gente vai fazer quatro furos aqui, ó. A gente vai fazer quatro furos aqui, ó. Dois aqui, dois pro lado de lá pra gente tá parafusando esse motor aí. Igual eu falei pra você, depois você pode pôr um pezinho de borracha. Porque isso aqui depois eu posso guardar num cantinho, pra não atrapalhar, mas aí eu tava atrapalhando. Agora, ó, olha pra vocês verem aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. Não vai focalizar. Ó, esse motor aí, rapaziada. É um motor de meio CV, 110-220. Ele é de 1720 RPM, tá? E é um motor de baixa rotação. É um motor bom pra lixadeira, pra você fazer, tipo assim, pouca gaiola. Se você for fazer bastante gaiola, você tem que comprar essa lixadeira de cinta aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma lixadeira de cinta ali. Então vamos lá, rapaziada. Vamos parando o vídeo pra ele não ficar muito comprido. A gente vai fazer a caixinha aqui e a gente já volta mostrando o resto. Aguenta aí. Aí, rapaziada, ó. Pra fazer o cachotinho, ó. A gente corta duas peças de 40 por 8,5 por 8,5 e duas peças de 10 por 8,5. Dá quase, tá dando, vamos pôr aí, quase 9, tá? Que a gente vai montar assim agora, um cachotinho, ó. Que, aqui dentro vai ficar o disco, né? E depois aqui em cima vai a mesinha. É, é isso aí mesmo. Então a gente vai montar, a gente vai pôr no lugar e já volta já. Vamos dando uma paradinha pro vídeo não ficar muito grande. Aguenta aí. Então aqui, rapaziada, ó. Deu uma mudadinha com a caixotinha aqui, ó. Eu diminuí, tinha falado com 10, mas vai pra 8, tá? E esse sarrafinho aqui, ó. Com 33 por 5, a gente vai pregar aqui, ó. Que depois vai descansar a mesinha em cima aqui, ó. Entendeu? Eu vou montar o cachotinho e já volto pra vocês com ele montado. Aguenta aí, rapaziada. Então, rapaziada. Então, dando continuidade aqui, ó. Ó, a gente já fez o mauzinho, igual eu falei pra vocês, ó. Agora, a gente vai tá colando esse fundinho aqui, ó. Por que esse fundinho? Por que o pessoal? Ah, por que esse fundinho? Esse fundinho é pra tá tampando do lado aqui, tá vendo, ó. Vai ficar um buraco aqui. Aí depois aqui, ó. A gente vai abrir um... Um furo aqui ou um furo embaixo. Não sei onde que eu vou abrir ainda. Pra tá colocando um cano de... De cinquenta, né? Duas polegadas. Pra poder tá sugando o pó. E agora... A gente vai tá pregando aqui. Primeiro... Primeiro eu vou tá colando essa madeirinha aqui, ó. No fundo do baú, ó. Madeirinha aqui, gente. Eu usei MDF. Eu não gosto muito de tá usando MDF. Porque... MDF é ruim. MDF é ruim. É... Parece um papelão. Qualquer água desmancha. Mas eu vou tentar... Tá pintando ela. Pra mostrar pra vocês prontinho. E... Então... Vamos ver, então. Aguenta mais um pouquinho que a gente já volta, hein. Então, rapaziadinho, ó. Já montei o cachotinho, ó. Tá vendo? Pra preguir o MDF aqui, né? Como eu falei pra vocês. Depois a gente vai tá abrindo. Não sei se é um furo aqui, ou aqui, ou embaixo. Pra colocar o cano. Ó. Já risquei, já furei tudo aqui. Coloquei um guiazinho aqui embaixo, ó. Pra na hora de pregar, já... Pregar no lugar exato. Medidinho. Olha. Aqui, pessoal. Pode falar que ela já tá 80% pronto. Por quê? Só falta... Só falta pegar e fazer um tampinho aqui. Com uma dobradiça aqui, né? Pra abrir e subir lá que você for colocar a lixa. E a chavinha e parafusar o motor. Tá pronto. É... Se você quiser pintar, né? Se você quiser fazer um... Eu vou fazer se eu consigo fazer um cabo aqui de ferro, ó. Uma alça aqui, assim, ó. A gente parafusa por baixo e fica assim, ó. Aí o que você quer pegar, você pega e põe no chão. Tá? Tá pronto. Então, vamos lá pregar, então. Eu vou tá pregando aqui, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Já tá pronto. Tá arriscadinho. Tudo furadinho. Se você quiser... Tá parafusando, você parafusa. Vendo os guias que fica certinho, ó. Eu vou tá passando cola e pregando aqui. Entendeu? Se você quiser... Se você quiser tá... Pode falar, é... Parafusando... Pode parafusar, ó. A cola secou que tampou o bico. Pode parafusar, entendeu, rapaziada? Eu não vou parafusar, não. Porque... Eu uso pouco, velho. Eu uso mais de cinta lá, ó. Igual eu falei pra vocês. Né? Não é de cinta que eu uso, então. Ó. Faça bem cola aqui, tá? Ó. Como a gente já tem a posição exata aqui, ó. Eu já fiz um furo aqui, ó. Já vai ficar no jeito pra tá pregando. Porque esse não pode tá rachando, né, rapaziadinha? Não pode tá rachando. Já tá na medida exata. E outra vai ficar bem travadinha, né, gente? Ó. Cola à vontade, ó. Faz o... Depois se você quiser também, se você for pintar... Você pode pegar uma massa plástica... Aquela que os caras usam em... Funelaria. Porque geralmente os paletes tem defeito, né? Tem um nozinho, algum lugarzinho quebrado. Você pode tá fazendo. Você põe aí, rapaziada. Põe igual eu vou pegar mais aqui, ó. Vou dar uma paladinha no vídeo pra não ficar um vídeo tão chato, tão grande, né? E da massa plástica, você pode tá maciando, lixando pra poder pintar. Aguenta aí que eu já vou aqui com ela pronta, com o motorzinho pra gente dar uma olhada. Então, aí, rapaziada, ó. Tá vendo, ó? Já tá no cachotinho. Ó, aqui, ó. Deu uma comidinha aqui, ó. Igual eu mostrei pra vocês lá. Por quê? Pra você tá... Olha, você for colar a lixa. Tem gente que põe um encosto aqui, ó. Bem encostadinho aqui, ó. E fechado aqui também. Pra quê que é? Pra você não bater a mão por trás aqui, pra você não se machucar. Mas aí eu não vou pôr, não. Entendeu? E é isso aí, rapaziada. Tá quase pronto, ó. Simples de fazer, ó. Você mesmo pode tá fazendo em casa, hein. Pode tá comprando um motorzinho menorzinho de tanquinho aí no ferro velho e você encontra. E a hora que eu acabar essa, rapaziada, eu vou fazer o furadorzinho. Nesse mesmo sistema aí, portátil, pra vocês verem como é que vai ficar legal. É isso aí, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta. Então, rapaziada, ó. Tá pronta já, ó. Tá vendo, ó? Mesinha, ó. Essa mesinha eu ia colocar uma dobradiça, mas não vou pôr mais, não. Tá? Porque vai ficar melhor eu colocar dois parafusos aqui e aqui, ó. Que eu uso pouco ela. Como eu falei pra vocês, ó. Eu uso a de cinta. E essa aqui eu uso pouco, só pra fazer alguma coisinha. Por isso que eu tô fazendo até portátil. Agora, se você preferir colocar uma dobradiça aqui, você põe, entendeu? A minha vai ficar assim. Agora, pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui hoje. E dê o seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal. Vão divulgar o canal. Entendeu? Deixem os seus comentários aí. E agora, vocês vão ver essa máquina pronta. Prontinha depois. Entendeu? Pintadinha, bonitinha. E tá finalizada, pessoal. Beleza, rapaziada? Muito obrigado por tudo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.